Não acredito nesta historinha de golpe, diz Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro chamou o inquérito que apura um plano de golpe para mantê-lo no poder de historinha. Segundo ele, a investigação é uma narrativa inventada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, com a Polícia Federal, PF. Não acredito nessa historinha de golpe. Golpe em que ninguém viu um soldado sequer na rua. Um tiro. Ninguém sendo preso. Alexandre de Moraes fica inventando narrativa com a Polícia Federal bastante criativa, disse em conversa com apoiadores em Alagoas neste sábado 23. A PF indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas por supostamente tramar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, do vice-geral do Alckmin, PSB, e do ministro Alexandre de Moraes. O relatório aponta crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. O que eles estão fazendo agora com essa historinha de golpe? Iam sequestrar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes para quê? E depois envenenar? Vai plantar batata onde você bem entender. Pelo amor de Deus. Deixa de perseguir as pessoas por interesse pessoal, declarou Bolsonaro. Sobre o 8 de janeiro, o ex-presidente afirmou que os investigados pelos atos são pobres coitados, inocentes, chefes de famílias que não têm culpa de nada. Segundo ele, uma minoria invadiu e entrou na Câmara, Senado e Supremo. Bolsonaro afirmou ainda que o pacote de corte de gastos do governo federal envolvendo o Ministério da Defesa é uma forma do governo Lula culpar as forças armadas pela suposta tentativa de golpe de Estado. O governo está indo para cima dos militares para tirar mais dinheiro da previdência deles. No tocante aos projetos estratégicos, foram congelados. Eles querem culpar as forças armadas e a minha tentativa de golpe, como se Lula fosse defensor da democracia, disse Bolsonaro. A equipe econômica do governo Lula tem discutido medidas para conter as despesas para manter a viabilidade das regras fiscais e equilibrar as contas públicas. Na proposta, o governo prevê alterações nos gastos com a aposentadoria dos militares. Ainda está em fase de ajustes à progressão de carreira dos militares que ocorre em cadeia. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e segue o canal Fatos Curiosos que tem vídeos diários de fatos, curiosidades e notícias do mundo. Até mais. Tchau.